Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Ainda falando sobre o Júnior Viana, o cantor tem alta hospitalar e fala pela primeira vez após tudo isso acontecer em sua vida. Também vou mostrar pra vocês que vídeo do cantor e a pintada viraliza nas redes sociais e dá o que falar. Mas esse meu ideal conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada, a primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é envolvendo o cantor Unha Pintada. O que acontece, rapaziada? Recentemente, eu estava fazendo uma apresentação e uma imagem vem circulando bastante nas redes sociais, onde o Segurança da Festa começa a acompanhar a sua música. Esse vídeo já soma em milhares de visualizações nas redes sociais. Pois é, rapaziada, muito massa ver a alegria desse Segurança aí no show de Unha Pintada. Velho, eu gostaria muito de ver um encontro desses dois, velho. Muito top mesmo, de verdade. E muitas das vezes o Segurança está ali na festa, o cara está de cara fechada e tudo mais, mas esse aí, ele estava se divertindo muito. Ou seja, trabalhar e se divertir, não há coisa melhor, né, rapaziada? E a outra notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é envolvendo o vaqueiro Júnior Viana. Uma das notícias aí que diversas pessoas queriam, inclusive eu, é que ele recebeu esse alta hospitalar. E nessa última sexta-feira, o vaqueiro Bom de Forró acabou aí que saiu do hospital e já está aí em casa. E através de suas redes sociais, ele acabou falando. Bora, galera. Boa tarde. Boa tarde a todos os seguidores, galera que estava orando por mim. Muito obrigado pela oração de vocês todos. Acabei de chegar em casa, recebi alta. E se Deus quiser agora é só se recuperar. Se recuperar em casa, que é pra gente voltar aos trabalhos. Se Deus quiser, é Nossa Senhora. Muito obrigado a todos. Toda a galera que estava na torcida, que estava orando. Fico grato de verdade. Muito obrigado, meu. Que Deus abençoe cada um de vocês. E agora vamos se recuperar. Pra gente voltar, se Deus quiser. A batalha foi grande, mas Deus é maravilhoso. Quem tem fé em Deus, vence tudo. Pois é, rapaziada. Muito massa aí ver que Junho Viana já está em casa. Está se recuperando. E está tudo bem com ele, graças a Deus. E que ele volte logo aí aos palcos. Enfim, rapaziada. Essas foram as duas notícias de hoje pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Se assistir até aqui. Espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Um abraço e até aqui.